Enquanto me refaz, eu adoro Enquanto me cura, eu adoro Estou no processo E não vou ser eu Enquanto me limpo, eu adoro Enquanto me restauro, eu adoro Vaz a obra em mim E vem me encher Olá, Mica News! Estamos de volta trazendo hoje uma pessoa que você com certeza já conhece Uma adoradora, serva de Deus Olha, ela ganhou o concurso São Gospel 93, edição 2015, aqui no Rio de Janeiro E foi um sucesso, gravou um clipe, gravou uma música chamada Oceanos Agradou, gente, o público amou E hoje ela vem lançando aí o seu EP pela MK Music Graciele Farias, tudo bem, Graciele? Tudo ótimo, é um prazer estar aqui de novo com essa entrevista maravilhosa com você Ai, que bom, gente, linda, simpática, fala bem, canta bem, completíssima Ô, Graciele, você, como eu expliquei, né, participou do concurso Isso E você gravou música Oceanos, o povo pedindo, tocando na rádio Demais Foi muito bom E agora você vem gravando pela MK Music, que também é uma novidade Uma novidade Você vem gravando um EP Primeiro eu quero que você explique pro nosso povo o que é o EP Bom, o EP, ele é um CD, mas que não é longo o suficiente pra ser considerado um CD É um disco, na verdade, né, que não é longo o suficiente pra ser considerado um CD E também não é pequeno ao ponto de ser chamado de single É por isso que nós chamamos de EP É um meio termo Sim E no meu caso são seis faixas Seis faixas Isso, são seis faixas Mas a novidade é que ele vai vir com os seis playbacks Olha que interessante São seis faixas, já os playbacks acompanhando Já os playbacks pra todo mundo já sair cantando por aí, adorando a Deus comigo Que maravilha E qual o nome, qual o título do EP? Perto de Ti Ai, de quem é a canção? Essa música é do Pastor Lucas Ah, do... Gente, é Gina Mas já dá pra esperar, né? Que pastor Lucas E aproveita e já fala quais são os outros compositores Já vou falar Do Pastor Lucas nós temos duas canções, que é Perto de Ti e Nas Mãos do Oleiro Que é a música de trabalho Sim Então, já deu pra sentir que ele veio pra ficar na nossa geração Com as suas composições maravilhosas Tem também canção do Delino Marçal Ai, meu Deus Tem composições também do Marcelo Manhães Denise Vittencourt Maxon Rodrigues E tá demais Só fera Só fera Quem produziu o seu EP? Cleiton Martins Ah, o Cleiton Mesmo produtor de Oceano Não podia ser outro O Cleiton Ele é demais O Graciele, quando você veio pra cá Participou lá atrás daquele concurso Aí depois veio e gravou a canção, gravou o clipe Você esperava que fosse continuar? Não, até porque até então ainda não tinha acontecido a contratação de um candidato ou vencedor do São Góspel Sim A Fabi chegou agora, mas naquele momento ainda não tinha acontecido Então eu não esperava Mas quando eu conversei com a Marina, com a Ivelisse Apresentei esse projeto e eles gostaram tanto Eu vi que Deus estava cuidando de tudo desde o início Porque eu não sei se você vai se lembrar daquela entrevista que eu dei Quando a gente lançou a música Oceano Mas eu falei que eu não tinha pretensão de participar do concurso Eu me inscrevi no último dia Então hoje eu tô aqui com a contratação, com esse disco maravilhoso E Deus tem me surpreendido sempre, cada vez mais E eu fico feliz porque foi tudo direcionado por Deus Eu não precisei fazer força Eu não precisei depender de ninguém A minha única dependência foi de Deus E hoje eu tô provando das realizações dele na minha vida, né? Ai, coisa linda Vem cá, canta pra gente um trechinho de alguma canção Eu vou cantar então nas mãos do leiro? Vai, vai, só um trechinho Vem lá Sou um vaso que se quebrou Mas na mão do leiro se refez Minha essência perdida Em minhas fraquezas me deu outra vez Não sou mais vaso trincado Sou um vaso moldado Um vaso de glória As mãos do leiro em mim Escreveu de novo Uma nova história Que lindo! Era linda demais Que linda essa canção E essas canções falaram muito comigo Antes de estarem disponíveis agora para o público Para o povo de Deus Porque são canções que falam diretamente com Deus E é um momento íntimo É um momento de comunhão Onde Deus trata Onde Deus se revela E essa é a minha expectativa Que todos aqueles que tiverem a oportunidade de ouvir essas canções Tenham a sua intimidade com Deus Mais aprofundada Amém! Porque é nessas horas que a gente vê Deus se manifestando de forma sobrenatural Mesmo sem que ninguém veja Mas nós crescemos Nós amadurecemos Deus nos molda E é esse o meu desejo Que essas canções Tratem intimamente com cada um que puder ouvir E qual o estilo musical? É o pop e a adoração, né? Não podia fugir disso É o meu estilo É a minha identidade E é o que eu gosto muito de cantar Então a gente manteve a linha Vamos ouvir um pedacinho de outra? Vamos! Porque eu gostei desse negócio aqui ao vivo E a capela, né gente? Sabe fazer a capela Vai lá! Eu vou contar A Perto de Ti Que é a música tema do CD Ah, sim! Também do Pastor Lucas E é uma das minhas favoritas Então vamos! Estou desesperado pra voltar E te abraçar de novo Nunca mais te deixar Estou desesperado pra voltar Só longe eu descobri Que o melhor lugar É perto de Ti Meu Pai Perto de Ti Meu Pai Perto de Ti Meu Pai É uma voz angelical O Graciele Farias Agora, como a pessoa faz Pra assistir ou baixar Através das plataformas digitais? Gente, é muito simples O CD está disponível O EP, na verdade Está disponível em todas as plataformas digitais De streaming Você pode pesquisar no iTunes No Google Play Enfim, o que for mais acessível pra você E vai estar lá com certeza disponível E também em todas as lojas Isso, todas as lojas Com certeza você vai encontrar Aliás, parabéns pela capa, tá? A capa simplesmente maravilhosa Obrigada Quero que você fale também Do seu live session Que você gravou Eu soube que ficou maravilhoso Conta pra gente Como foi essa experiência? Foi incrível Porque quando eu e a Marina Sentamos pra discutir Sobre como seria A ideia Foi uma coisa assim Muito Alma gêmea, sabe? Eu não esperava que eu e a Marina Fossemos tão parecidas Porque à medida em que a gente falava De uma coisa Falava de outra Ela não ia ser exatamente o que eu pensava Era exatamente o que eu queria E aí a gente teve as ideias Completamente encaixadas E ficou esse trabalho maravilhoso Que as pessoas já vão conferir Através do nosso canal, né? De quatro canções lindas Então ficou espetacular E a equipe maravilhosa O cenário ficou perfeito Não, perfeito Lindo demais Demais, demais, demais Demais Gente, tudo isso você também pode conferir através do nosso canal no YouTube O canal da MK Music Corre lá Que você confere tudo o que acontece Aqui, todas as novidades da MK Music Olha, você que tá em casa Quer levar Graciela e Faris Na sua igreja Na sua cidade Você vai, vai Com o maior prazer É muito simples O contato tá passando aqui embaixo Você tá vendo aqui Tá passando aqui Embaixo da nossa tela Você pode levar Essa moça Uma jovem Gente linda Que tem se dedicado A sua vida Ao evangelho Ao louvor E valerá muito a pena Levar Graciela e Faris Pra ministrar na sua igreja Outra coisa Gostou das músicas Você quer o CD Quer abençoar alguém Quer dar os presentes MK Shopping Corre lá MKShopping.com.br Vai numa loja também Perto da sua casa Mas Rosane Eu não consegui achar aqui Simples também Entra em contato com a MK Shopping Com a MK Shopping Manda pra loja Ou então você também pode pedir Através do MK Shopping Mas não deixe de ser abençoado Com o EP de Graciela e Faris Graciela E suas palavras finais Você quer deixar uma mensagem Para os nossos amigos Que estão nos assistindo agora? Claro Eu quero agradecer Por todo o carinho Que eu recebi Desde a primeira vez Em que eu estive aqui Tanto na MK Quanto a minha aparição Nas redes sociais A música Eu fui muito bem recebida Por vocês Eu quero agradecer Por esse carinho E como eu falei anteriormente O meu desejo É que esse EP Seja uma ferramenta Para te aproximar Ainda mais de Deus Porque com certeza Ele está ansioso Para nos receber Então que você possa estar Cada vez mais perto de Deus E que essas canções Falem muito ao seu coração E muito obrigada A MK Music E a Rádio 93 Por essa oportunidade E eu espero vir Estar aqui somando Porque nós estamos Todos reunidos aqui Com o único objetivo Que é falar do amor de Deus E gerar Essa oportunidade De outras pessoas Conhecê-lo Ok Obrigada a você Graciela E parabéns a MK Mills Que é sempre trazendo novidades E assim gente Visita lá o canal da MK Porque ó Cheio de novidades Um beijo E até o próximo E vem me encher Suas o que se quebrou Mas na mão do leiro Se refaz Minha essência perdida E minhas raquetas Me deu outra vez E aí